É, o Beck deve estar por aqui, meu sentimento tá pitando! Olá Peter! Olha Beck, desculpa, mas eu tinha esquecido disso. A diversão vai começar! Caramba, que dor de cabeça! Acho que eu bati a cabeça! Você não passa de um garotinho assustado! Você nem deveria ter sido o Homem-Aranha! Podíamos ter trabalhado juntos, Parker! Você não é real! Isso é uma ilusão! Sai da minha cabeça, Beck, agora! Você não me engana mais! Acabou, Beck! Olha, Peter, por que você não me deixa embora? Afinal, se esqueceu, eu tenho família... Você acha que eu não sei que tudo que você me contou sobre aqueles elementais era mentira? Ou seja, você não tem família! Você é um vilão, cara! E eu sou um herói! E eu não negocio com vilões! A gente se vê por aí, Beck! Tchau! Tchau! Tchau!